Olá pessoal do 100% Motor, tudo bem? E olha, vocês vão ficar aqui boquiabertos nesta fábrica de sonhos Nós viemos aqui visitar a restauradora de automóveis JSS Tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo bem Poxa, que prazer estar aqui com vocês, viu? O prazer é todo meu receber um meu amigo já de muito tempo, agora me dando esse privilégio Poxa, e nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho da empresa Há quanto tempo a JSS está no mercado? A JSS, ela tem 50 anos de restauração de veículos carros antigos É Fusca, é Opala, é Cheve Toda a linha de carros antigos é o meu segmento de trabalho O cliente, quando quer trazer o veículo para poder fazer um acompanhamento, como é feito todo este processo de restauração? Assim que o carro chega na JSS, a JSS retrata todo ele, posta ele no Facebook, informando como o carro chegou e como ele vai sair E o melhor, pra mim, ainda dá 5 anos de garantia em todo o trabalho que a JSS presta Poxa, eu gostaria também que você falasse sobre alguns trabalhos diferenciados que foram feitos nessa trajetória de história da JSS Que pessoal, esta empresa é muito conhecida aqui no centro de São Paulo A JSS, ela lançou, já faz alguns tempos, o assoalho de Fusca removível É um assoalho que não vai uma solda no assoalho E são desses que eu já comecei a dar garantia Porque as pessoas, às vezes, falam, mas não vai entrar água E eu também me incomodava, porque eu faço, cristalizo o assoalho dos Fusca por baixo E colocando todos os parafusos de que lado Não vai um parafuso velho, um carro de restauração Canalizo o escaninho de gasolina, de acelerador, todo afogador Então canalizo tudo e é isso que vai os 5 anos de garantia Que não dê um infiltramento quando se faz uma restauração Não entra água em nenhum veículo que a JSS presta Poxa, quer dizer que o cliente, quando traz o carro Ele tem 5 anos de garantia do trabalho da JSS? 5 anos, estou projetando para um pouquinho a mais E até hoje, graças a Deus, não tenho uma reclamação De nenhum veículo com 50 anos de trabalho Porque a responsabilidade, você, para executar um trabalho, meu amigo Primeiro você tem que gostar Cuidar dos carros Como se fosse um carro seu Ou talvez até melhor Olha, parabéns Estamos aqui muito contentes De ter conhecido aqui a JSS De ter visto todo esse trabalho de qualidade Como realmente deve ser E nós queremos também que você diga aí os contatos da JSS Para quem quiser verificar o trabalho A JSS é JSS Funilaria e Pintura em Raridade O Instagram é JSS Restauração Facebook JSS Funilaria e Pintura em Raridades Aí está todos os meus contatos É isso aí É o 100% Motor Acompanhando a Fábrica de Sonhos JSS JSS Música